E aí pessoal, tudo bom? Pedindo para eu gravar um vídeo sobre o Open Dime Então eu decidi gravar um vídeo aqui informal, rapidinho Enquanto eu estou caçando um cash aqui Esse vlog eu estou pensando em colocar depois sobre cash Sobre sonhos lúcidos e também sobre Bitcoin Então eu falo sobre o Open Dime com uma visão bem rápida aqui Bem por cima, uma visão geral Muita gente não entendeu o que é Não está entendendo o impacto disso E a revolução que é esse Open Dime É que para mim é uma das maiores invenções desde o próprio Bitcoin Então teve uma grande invenção a internet Depois o Bitcoin E agora para mim o Open Dime é uma evolução do Bitcoin Eu vou explicar mais ou menos o que é Não vou entrar em detalhes técnicos Mas eu vou dar uma visão geral O Open Dime é esse aparelhinho aqui Eu nem vou demonstrar ele usando Mas eu vou explicar mais ou menos como funciona Esse negocinho aqui Para mim é uma coisa incrível Porque ele materializa o Bitcoin O Bitcoin é puramente digital Então é difícil você materializar ele Hoje as pessoas conhecem o Paper Wallet Uma Paper Wallet Você imprime a chave privada em um papel Ou você grava ela em algum meio físico Que nem uma carteira de acrílico da All Time, por exemplo Mas o problema disso é que você não consegue passar isso de mão em mão Então não funciona como um dinheiro, como um cash, dinheiro vivo Porque se você passa para frente Você não sabe se a pessoa anterior gravou a chave Manteve a chave, uma cópia da chave Esse Open Dime, o que acontece? A chave fica presa aqui dentro É um negócio doido, parece aquele filme do Tron Que os caras entram no computador e saem Então o Bitcoin que é uma coisa escassa Digitalmente escassa Que já é uma coisa complicada de entender Ele passa a ser puramente físico e escasso Então é que nem esse Open Dime, por exemplo Eu coloquei 500 reais Eu posso passar de mão em mão De forma segura Então eu posso passar para alguém E a pessoa pode confiar Que eu não tenho uma cópia da chave privada Porque ela está presa aqui dentro E eles fizeram de uma forma Que é possível provar Que realmente ela está presa aqui Que realmente não tem uma cópia Que realmente isso aqui não é uma falsificação Depois eu entrei em outro vídeo Entre detalhes técnicos De como eles fazem isso Mas hoje O que eu posso dizer agora Assim Por cima E funciona Eu já verifiquei É que eles realmente Realmente Conseguem provar isso Eles conseguem provar Que está aqui o Bitcoin E eu consigo passar de mão em mão Então imagina que legal Você conseguir passar O Bitcoin para outra pessoa Fisicamente Como se fosse uma barra de ouro É off-chain Totalmente instantânea Uma transação instantânea E anônima 100% anônima Se ela não encostou no blockchain Eu passei para alguém E ela ficou 100% anônima Isso aqui também abre precedentes Para você dizer que Para você transformar o Bitcoin Em mais anônimo Porque tem gente que fala assim Ah, o Bitcoin não é anônimo suficiente Porque ele fica tudo registrado no blockchain É só você falar o seguinte Não, eu fiz no Open Dime E eu passei para a mão de alguém Pronto O Open Dime permite Você dar esse tipo de argumento Permite transformar o Bitcoin Em anônimo Na verdade assim A possibilidade do Open Dime É que é interessante Então Isso aqui é claro que Quando o Bitcoin existiu Eu já imaginava Que isso aqui seria possível Alguma coisa desse tipo Mas o Open Dime Essa empresa conseguiu fazer E é claro que você tem um protótipo O dinheiro não vai ser igual Isso aqui Eu imagino que seja uma célula de papel Com É Com um circuito impresso Como tem aqueles papéis impressos Então eu imagino que o futuro vai ser assim Você vai ter aqueles Não vai ser um dinheiro digital Mas Usando a mesma tecnologia Desse Open Dime Então é isso pessoal Para mim Esse Open Dime Vai revolucionar tudo E vai mudar completamente A maneira como Das finanças do mundo É um complemento do Bitcoin Para mim muito coitado Falou um abraço